Quer aprender a criar jogos sem ser um especialista? Sem programação e sem processamento de script visual até 10 vezes mais rápido. Você criará mais fácil do que nunca. O método foi criado para iniciantes e especialistas. E o Game Studio fornece as ferramentas necessárias para criar, monetizar e lançar seus videogames em tempo recorde. Mesmo se você for totalmente iniciante. Ficou interessado? Então acesse o link na descrição do vídeo. Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Amazon Prime Video. E as conto para vocês o que chega esse mês no catálogo da Amazon Prime Video. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço uma ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. 7 de maio chega The Boy From Medellin. Do diretor indicado ao Oscar e vencedor do Emmy, Matthew Heinemann, chega um retrato incrivelmente íntimo de uma das maiores estrelas internacionais da música do nosso tempo. The Boy From Medellin acompanha J. Bovey enquanto ele se prepara para a apresentação mais importante de sua carreira. Um show lotado em um estádio na sua cidade natal, Medellin, na Colômbia. À medida que a apresentação se aproxima, no entanto, as ruas explodem com a crescente agitação política, forçando o músico vencedor do Grammy Latino a lutar com sua responsabilidade como artista por seu país e sua legião de fãs ao redor do mundo. Conforme a pressão política do show se intensifica, Belvin e os bastidores também continuam a lidar com a ansiedade e a depressão que o atormentam há anos. Filmado inteiramente na semana dramática que antecedeu o show The Boy From Medellin, nos dá acesso sem precedentes ao príncipe de Reggaetown e fornece um olhar envolvente em um dos momentos mais importantes e emocionantes da sua vida. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas do mês no catálogo da Amazon Prime Video. Aproveitem e comentem aqui quais títulos vocês mais querem ver nesse mês que chega no catálogo da streaming. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho